Oi, eu sou a Jenny, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e se você tiver afim de upar sua própria conta em Red Dead Online colocando bastante ouro e dinheiro nela ou adquirir uma conta nova, completa e ocupada com tudo é comigo e com o meu parceiro temos a opção de upar sua própria conta em Red Dead Online colocando bastante ouro e dinheiro nela no PS4, PS5 e PC e também vendemos contas novas, completas e ocupadas com tudo com bastante ouro e dinheiro de PS4 e PS5 caso queira adquirir, me chama lá no zap meu número tá na descrição do vídeo já o parceiro Cristo Rockstar Player vende contas novas, completas e ocupadas com tudo com bastante ouro e dinheiro de Red Dead Online para Xbox em geral caso queira adquirir, me chama o parceiro lá no zap o número dele tá na descrição do vídeo meus amores, como vocês já devem ter notado eu tô gripada, então minha voz tá completamente alterada porque minha garganta ainda tá inflamada então desculpem, mas vai ser assim o vídeo inteiro e eu quero trazer esse vídeo aqui pra vocês pra gente falar sobre os bônus os presentes aí, diversos presentes que a Rockstar vai dar com essa nova atualização mensal que chegou você que é iniciante, tá iniciando o Red Dead Online agora sua jornada aqui no jogo todo mês chega uma nova atualização mensal e quando chega uma nova atualização mensal chega diversos presentes aí dados pela própria Rockstar pra você resgatar de graça aqui no jogo são presentes muito bons que valem a pena demais principalmente você que é iniciante que não tem nada ainda aqui no Red Dead Online então eu vou passar pra vocês uma listinha dos presentes que vocês podem estar resgatando e bora para o primeiro presentinho você sendo um caçador de recompensa aí meus amores, precisa ter o ofício do caçador de recompensa tá jogando o Red Dead Online a qualquer momento deste mês fazendo qualquer coisa no Red Dead Online entrou no Red Dead Online, fez aí um desafio jogou alguma coisa vocês vão ganhar como presente três boleadeiras aí, tá meus amores pra tá fazendo as missões de caçador de recompensa todas essas boleadeiras aí são boas pra gente estar dominando o inimigo aí, o procurado, tá que vocês precisam estar caçando aí nas missões de caça-recompensa então é um bom presente, principalmente você que é iniciante aqui no Red Dead Online, né fala ok meus amores essas atualizações mensais aí que chegam para Red Dead Online geralmente vai agradar e vai ser mais focada no público iniciante aqui no Red Dead Online porque os veteranos já tem absolutamente tudo no jogo Amores, bora pro nosso segundo presentinho e é um baita presente que você pode resgatar hoje mesmo aqui no Red Dead Online que é o traje da comunidade meus amores tô entrando aqui em benefício na parte de benefício pra mostrar o traje pra vocês e esse belíssimo traje aí com certeza inspirado no ofício do caçador de recompensa tá muito bonito vai ficar muito estiloso tanto no seu personagem quanto também na sua personagem feminina e pra resgatar o traje completo basta ir no catálogo e resgatar todas as peças que estão com o seu preço zerado resgatando tudo resgata esse traje aí completo pro seu personagem então aproveita que é um baita presente e melhor ainda de graça, galera e bora para o nosso terceiro presentinho esse daqui tá sensacional tá bom demais meus amores o presentinho bom esse terceiro os dos terceiros meus amores que alcançarem o nível 30 do ofício do caçador de recompensa podem trocar seu prêmio de experiência do caçador de recompensa por 3 vezes a mais de dinheiro ouro e XP no Red Dead Online exatamente isso galera e essa premiação se refere ao prêmio do caçador de recompensa que eu vou mostrar pra vocês agora galera que ainda não sabe vem aqui nessa parte de progresso tá meus amores e a gente vem em prêmios todos os prêmios gerais aqui que você pode pegar no Red Dead Online adquirir a gente vai no caçador de recompensa que são as premiações do caçador de recompensa e a gente tem esse prêmio aqui galera que chegou com a expansão do caçador de recompensa o prestigiado tá aqui esse prêmio é infinito a cada 10 mil de XP aí acumulados fazendo as missões do caçador de recompensa entregando de procurados vocês podem trocar esses 10 mil de XP por ouro e dinheiro tá meus amores e agora com essa premiação que chegou vocês vão ganhar ouro dinheiro e XP 3 vezes a mais então isso significa que vocês vão ganhar uma barra e meia de ouro vão ganhar 300 dólares e mais o XP lembrando que esse prêmio é infinito então a cada 10 mil de XP acumulado fazendo as missões do caçador de recompensa vocês podem aí trocar esse XP pela premiação de ouro e dinheiro então aproveita que tá pagando 3 vezes a mais e agora meus amores bora pra aquelas premiações aí especiais que vocês precisam fazer alguma atividade pra tá recebendo elas e pra fazer essas atividades aí vocês precisam ser caçador de recompensa precisa ter o ofício tá meus amores então bora para o primeiro conclua qualquer evento do modo livre de caçador de recompensa tá fique de olho em convites para caça ao alvo ou acerto de contas que são aqueles eventos do modo livre do caçador de recompensa tá vocês são convidados aí vocês fazendo antes do dia 2 de outubro vão receber um par de chapareira tá grifte galera cinza e azul marinho é uma chapareira bem bonita então aproveita pra fazer atividade que é bem facilzinho pra vocês estarem recebendo aí de graça essa premiação e bora para a próxima premiação aí quem tiver uma licença do caçador de recompensa quem tiver o ofício aí prestigiado né galera a expansão adquirir a expansão precisa adquirir a expansão e apreender um procurado lendário e um infame este mês receberá uma jaqueta bel bel bol galera verde oliva escura e um maço de cigarro então ó mais uma premiação bem fácil aí pra vocês fazerem atividade meus amores pra tá recebendo de graça essa jaqueta belíssima e temos mais uma premiação aqui dessa vez ligada as atividades aí as missões de dinheiro sujo tá comece sua aventura como fora da lei aí e conclua qualquer oportunidade de dinheiro sujo fazer aí qualquer missão de dinheiro sujo vocês vão receber uma versão verde e caramelo claro das botas carol tá galera então é uma bota aí bem bonita que vocês podem estar adquirindo no jogo fazendo essa atividade aí fazendo qualquer missão de dinheiro sujo próximo presente também precisa fazer as missões de dinheiro sujo é concluir contrato de dinheiro sujo três vezes são aquelas missões específicas de contrato de dinheiro sujo vocês precisam fazê-las três vezes aí para receber um casaco escopeteiro invernal é um casaco bem pesado galera que a gente usa mais naquela parte da neve lá de couter tá galera é um casaco bem pesado que você pode estar gasolhando aí seu personagem ou sua personagem aproveita para estar fazendo atividade tá e voltamos aqui as premiações galera mais premiações aí que vocês podem estar resgatando em Red Dead Online fazendo alguma missão aí do caçador de recompensa tá meus amores que é o ofício do mês aqui no Red Dead Online lembrando para vocês que está até aí com desconto de cinco barras de ouro para você adquirir tanto o caçador de recompensa como também expansão caçador de recompensa prestigiado tá meus amores então do dia cinco ao dia onze de setembro vocês concluíram a caça recompensa fazendo alguma missão de caça recompensa vocês vão receber como premiação um casaco escopeteiro invernal verde e caramelo claro tá do dia do dia doze até o dia dezoito de setembro par de botas carol verde tá meus amores vocês fazendo alguma caça a recompensa aí o primeiro presente já passou né galera que a gente já está no dia catorze tá meus amores então esse primeiro presente aí ignore tá do casaco mais o segundo aqui do dia doze ao dezoito vocês podem aí ganhar um par de bota carol verde tá meus amores fazendo alguma missão do caça do caçador de recompensa aí qualquer missão e a gente tem mais um aqui atividade que é do dia dezenove ao vinte e cinco de setembro ao dia vinte e cinco de setembro vocês fazendo aí qualquer caça recompensa vocês vão ganhar uma chapareira grifte branco e azul marinho tá galera é uma baita premiação a gente também tem do dia vinte e seis de setembro ao dia dois de outubro fazendo alguma caça recompensa vocês vão ganhar uma jaqueta barol cinza tá meus amores então aproveita para estar fazendo tudo e lembrando que todos os prêmios e ofertas serão entregues em até setenta e duas horas após a conclusão e foi isso meus amores são diversos presentes aí que vocês podem resgatar hoje mesmo em redes online e também ao longo do mês vários presentes aí dados pela Rockstar meus amores presentes muito bons e também bônus e benefícios para vocês aproveitarem o mês inteiro aqui no Red Dead Online se vocês gostarem do conteúdo do canal se inscreve no canal deixa seu like porque ajuda demais na divulgação do vídeo e também no crescimento do canal eu fico muito feliz com a ajuda de todos vocês de coração tá meus amores então aproveita para estar fazendo atividades aí e também resgatar hoje mesmo alguns presentes como o traje da comunidade que vocês podem resgatar aproveita galera tá tudo de graça aí para você resgatar em Red Dead Online principalmente você que está iniciando sua jornada agora aqui no jogo muito obrigado por assistir esse vídeo espero que vocês tenham gostado tá valeu demais a gente